Música Um acidente foi registrado na manhã deste domingo, dia 23 de novembro, onde um cidadão conduzindo seu veículo, ele bateu na parede de contenção da ponte da comunidade Malhada da Areia, na RN-041. Música Na Ótica Cristio Rei, você encontra relógios para todos os gostos, masculino, feminino, infanto, juvenil e com os preços excelentes. Ótica Cristio Rei fica na rua João Pessoa, centro de Corrajo Novos, em frente ao Bradesco. No local do acidente, ficaram várias marcas de óleo na pista, quando, no momento do sinistro, a pista ficou praticamente interditada e motoristas, pessoas que moram na comunidade, socorreram o condutor do veículo, prestaram socorro e ele foi encaminhado para a cidade de Lagoa Nova. Um impacto muito grande, por pouco o veículo não caiu, embaixo da ponte de uma altura significativa. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada, mas ao chegar no local, o veículo já havia sido removido e o condutor do veículo, como falamos, tinha sido encaminhado para o hospital da cidade de Lagoa Nova. Não foi possível, até o fechar dessa matéria, identificar e localizar o condutor. Mas o fato é, muitas pessoas que passaram no local precisaram contribuir. Durante o socorro, o motorista ficou sentado ao meio fio da pista e o carro ficou impedindo a passagem de outros veículos. O motorista, aparentemente desorientado, e ainda não foi identificado até o final dessa matéria.